5435 cobra, 3863 leão, 0861 leão, 6432 camelo, 1743 cavalo, 8334 cobra e 995 do veado. Na look 0565 macaco, 7558 jacaré, 5095 nós tivemos aí veado, 7550 galo, 8073 pavão, no sexto 8841 cavalo e no sétimo 270 do porco. Desculpe o comentário, se pedra 5 veio primeiro não era para ser gato? Não, estou falando no início de milhar, Elaine. Estou falando da pedra 5 no início das milhares, tá? Milhares, quando você for fazer uma milhar, coloca a pedra 5 no início. Está vindo muito pedra 5 no início de milhar, tá certo? Vamos então aqui para o palpite, tá? Vamos aqui para o palpite, para PT e para a look. Bom, eu vou tirar fora o leão e vou voltar aqui e eu acho que a águia está boa, tá? Eu acho que a águia está boa. Vou fazer aquela que eu faço mais invertida, que eu faço a 0705, né? Eu gosto da 0705, vou fazer esse 0507. Vou manter a vaca, porque depois da cobra eu gosto muito também da vaca. Então, depois de cobra eu gosto muito da vaca. E sempre na pedra 5, tá? Pedra 5. Aqui, gente, vou manter o 25 com o 21 e vou fazer o 2 com a vaca também, porque ele não é ruim. No terno aqui, vou manter só um terno para agora, não vou manter dois não, tá? Que é o 25, o 21 e a águia, correto? Então, para PT eu vou mais ou menos assim, tá? Para PT eu vou mais ou menos assim. Vamos ver se dá certo, né? Bom, os atrasados, não tínhamos a cobra, ela está atrasada na PT, tá? Em última colocação, junto com a Vestruz, com o Camilo e com o Turo, certo? É o que está atrasado. Na Luke, nós tivemos macaco, não estava. Ele está atrasado às 14 horas, juntamente com o grupo 22, o grupo 21, o 11 e o 16, né? No geral aí, cobra estava com 12 dias, então ela já saiu aqui, né? E macaco não estava atrasado na LK. A cruz do dia de hoje, os números são 5841. 5841 aí são os números de hoje da cruz, tá bom? Então, parabéns aí, né? Para quem bateu sua fézinha aí hoje, já no feriadão aí, na cobra. E vamos ver aí o que que nos acontece aí na PT, às 14 horas. Obrigado a todos aí, fiquem todo mundo com Deus e voltamos aí na PT. Abraço, pessoal. Bom feriado. Fui!